Quase extinto o nosso arvoredo, oxigênio principal Vem poderá vir saudar este amor natural Graças a pessoas! Graças a pessoas a questionar, mas é mesmo Bagão Félix? Não é um ator a fazer o bagão? Não, não, é o genuíno, isto é cabelo autêntico O que se passa é que este homem é um grande, grande entendido em árvores E lançou este livro, 30 árvores em discurso direto Cá está, António Bagão Félix, é mesmo ele que está aqui Doutor Bagão Félix, isto é, para muitas pessoas, se calhar desconcertante Mas, na verdade, isto é uma parte importantíssima da sua existência em cima do planeta Terra Sim, da minha vida, é Não é agora tipo Ministérios das Finanças? Não, não, isso é árvore das patacas, isso é outra coisa Ah, é outro tipo de árvore, claro, claro que sim Aqui é um encontro que eu considero para mim muito bom entre o coração e a cabeça Sim Entre a mente e o coração, ou seja, fazer coisas que gosto, pelas quais estou apaixonado E escrever um livro sobre árvores para mim, ou estudar árvores, estudar árvores há 40 anos Estudar árvores, o que é que consiste? Consiste em andar pelas ruas fora a olhar para árvores e a dizer assim Sim, 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 aliás a minha mulher está à espera constantemente que um dia destes bata com a cabeça numa árvore Claro, 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 claro Mas eu suponho que haja um lado zen nisto, o que para uma pessoa ligada à política é capaz de ser uma... Ah, isto é uma libertação muito grande Claro Uma libertação, eu recordo quando saí do Ministério das Finanças com aqueles orçamentos cheios de buracos, não é? E chegava à casa preocupadíssimo e tal, mas estou a falar a verdade, não é? Sim, 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 sim Doutor Bagão Félix, muito obrigado por ter vindo aqui Há um humorista também dentro deste homem, e eu sabia disso Eu ouvi o filme Tráfico do João Petalho, onde ele faz um grande papel E agora podem ler 30 árvores em discurso direto Já agora gostei de ver aquele cão que é muito humano, não é? O Bart é incrivelmente... o carisma daquele animal é extraordinário Portanto faz parte do ambiente também É isso, 30 árvores em discurso direto é o livro do António Bagão Félix Muito obrigado por ter vindo fazer Arvoredo, o melhor programa sobre árvores da televisão portuguesa Quase extinto ao seu arboreto, oxigênio principal Bem poderá vir saudar este amor natural